Na tarde desse domingo, o Parnaíba Esporte Clube entrou em campo pela quarta rodada do Campeonato Piauiense. Desta vez, o seu adversário foi o Caixara, da cidade de Campo Maior, que encarou no estádio municipal Mão Santo, o Piscinão, além do adversário, a forte pressão das torcidas organizadas do Tubarão. Mas o esforço da torcida não foi suficiente para a vitória do Parnaíba, apesar de algumas oportunidades de gols. Aos 33 minutos do primeiro tempo, o jogador da Silva fez um gol, mas enquanto a torcida vibrava, o gol foi anulado pelo árbitro da partida. O jogador fez o gol usando as mãos e, por isso, ainda recebeu um cartão amarelo. Primeiro tempo finalizado em 0x0. Já aos 20 minutos do segundo tempo, o time parnaibano perdeu mais uma grande oportunidade de gol, quando o Marreco deixou da Silva livre e acabou chutando para fora. O bom desempenho do goleiro do adversário dificultou o trabalho do Parnaíba, que empatou em casa no placar de 0x0. Para os jogadores do Parnaíba, a partida foi boa, mas faltou concluir as jogadas em gols. A gente tentou do começo ao fim, acho que é a equipe do Caixara, respeitando a equipe deles, que é uma boa equipe, não tem nenhum menino beijo. Eu acho que agora ninguém pode levantar a cabeça, vamos ler da nossa chave ainda, tem a semana todinha, vem trabalhar, pensar no jogo de domingo, quanto é a equipe do 4 de julho lá em Piripiri. O Caixara analisou positivamente a partida, já que pelo menos conseguiu enfrentar o Parnaíba, terminando no empate. Foi uma atuação convencente, a gente sabia da dificuldade de enfrentar a equipe do Parnaíba dentro dos seus domínios, uma equipe grande, uma equipe forte, uma das candidatas a ser campeão. Graças a Deus os jogadores assimilaram muito bem e conseguiram um bom resultado. Queria os três pontos, mas não foi possível, saímos com empate, está de bom tamanho. Apesar da vitória do comercial de campo maior sobre o 4 de julho de Piripiri, por 3 a 2, o Parnaíba continua líder do grupo norte, com oito pontos, sendo duas vitórias e dois empates. E na próxima rodada enfrentará o 4 de julho de Piripiri, fora de casa.